Em tempos de pandemia, além de garantir a segurança das provas, a aplicação do Enem inclui uma série de desafios. Os locais do exame devem ser ampliados para garantir o distanciamento e todos os protocolos de saúde devem ser seguidos à risca. Todos os anos, o governo monta um esquema de segurança especial para garantir a transparência e segurança no transporte e distribuição das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesta edição, com a pandemia da Covid-19, o desafio será ainda maior. 70 mil operadores de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal serão envolvidos na operação. A Polícia Federal ficou responsável pela parte de inteligência e prevenção a um possível fraude. As polícias civis, militares e guardas municipais ficaram responsáveis pelo apoio logístico e reforço aos pontos de prova. O Exército Brasileiro ficou responsável pela guarda das provas e a Polícia Rodoviária Federal pelo transporte das provas nas rodovias federais. Nós temos erro zero nessa operação. É um grande desafio do país continental como o Brasil. Esse ano, nós temos cerca de 5 milhões, 5,7 milhões de inscritos e 20% do aumento dos locais de prova devido à pandemia. Além da segurança e do transporte, a pandemia da Covid-19 trouxe outras mudanças a esta edição do Enem. E a capacitação dos colaboradores será toda virtual. Adotamos medidas preventivas para garantir a produção, o manuseio e a distribuição das provas com segurança. As equipes responsáveis por essas atividades utilizam proteção facial e álcool em gel para a higienização das mãos. Estamos monitorando toda a equipe envolvida e substituímos dessas atividades as pessoas do grupo de risco. As provas do Enem estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 para os 5,7 milhões de inscritos na prova impressa. Outros 96 mil farão a prova digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.